Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira, amanhã Botafogo patronato pela Copa Sul-Americana, todo mundo ansioso para que o Botafogo passe por mais uma fase e ali teremos confronto contra o Guarani do Paraguai nas oitavas, se Deus quiser vai tudo dar certo amanhã no estádio Newton Santos. Amigos, vamos lá com as informações importantes, Botafogo lançou uma linha muito bacana em relação a camisa do Tiquinho Soares, uma camisa que a molecada está louca, mais de 1.500 peças já foram comercializadas, é um sucesso de vendas esta nova camisa do Tiquinho Soares e certamente irei comprar uma para mim, coloco aqui para vocês poderem ver, essas camisas do Tiquinho são bem bacanas. O site reserva.ink.botafogo.fr vocês encontrarão essas camisas do Tiquinho Soares que estão muito bonitas, estão bem bacanas. É claro, o Botafogo precisava disso, o Tiquinho é um jogador muito carismático, a molecada adora o Tiquinho Soares. O que a gente vê de menininhos, menininhas que estão ali imitando o Tiquinho lá no estádio Newton Santos. É um cara carismático. O Tiquinho, se falasse mais, seria muito mais carismático, mas é um jogador introspectivo. Porém, é um cara que o carisma está ali. É igual o Segovinha. Segovinha é um jogador também introspectivo, mas o carisma está ali. E daqui a pouco, com certeza, nós teremos a camisa ali do Segovinha e outras coisas, já que o Botafogo está apostando nisso. E olha, 1.500 camisas comercializadas no espaço tão curto como nós tivemos estas. Amigos, isso é fantástico, fantástico mesmo. E que o Botafogo continue nessa onda de lançar produtos oficiais, linhas oficiais. Isso é muito legal para quem de repente não tem grana para comprar uma camisa oficial da Reebok. Daqui a pouco estará sendo lançada e em instantes eu extrairei detalhes para vocês, você encontra uma camisa de repente um pouco mais baratinha, oficial do Botafogo, você ajuda seu clube e de repente fica com um produto maravilhoso ali, como essa camisa do Tiquinho Soares. Achei muito bacana, muito, uma ideia fantástica e certamente irei comprar a minha camisa do Tiquito Soares. E aí, o que acharam desta camisa do Tiquinho? E por falar em produtos licenciados? Olha só, a Golcase tem várias capinhas licenciadas do Botafogo. Você tem lá vários modelos, você pode personalizar da maneira que você quiser. É muito simples, muito rápido, muito fácil. Você pode apontar teu celular aqui no QR Code utilizando o cupom CANALDOTF. Você compra duas, leva mais duas, além de frete grátis. Se você estiver vendo pelo celular, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para vocês. A Golcase é nossa parceira, é parceira oficial do Botafogo. Os produtos são licenciados pelo nosso clube. A qualidade é fantástica. Quem compra não se arrepende, entre lá agora e ache a sua capinha do Botafogo na Golcase. Uma das perguntas que eu mais recebia antigamente aqui no canal era de quando o Botafogo iria lançar a sua camisa oficial. Agora todos nós sabemos. Será no dia 27 e a estreia da camisa no dia 30 contra o Coritiba no estádio Newton Santos. Dito isso, eu consegui apurar novos detalhes para vocês. A camisa modelo preta do Botafogo, ela será lançada apenas em agosto. Pô, TF aí, na boa. Demoraram 500 anos que vão lançar todas as camisas de uma vez? Pô, isso é palhaçada comigo. Não é. Isso é estratégia. Estrategia. Por quê? Você lança camisas ali uma após a outra. Mercadologicamente isso não é o mais correto hoje. Se vocês pegarem todas as equipes, elas não lançam o kit ali, as três camisas juntas. Elas lançam uma, no mês seguinte lançam outra, depois de dois meses lançam a terceira e assim vai. Este ano o Botafogo vai lançar um eixoval um pouco mais robusto assim que fechar a primeira leva no dia 27 porque é a nova parceira comercial, é a Reebok. Então você tem que ter as camisas do Botafogo em diversos players. Dito isso, isso que fique bem claro, é importante que a gente compre rápido. A Food Fanatics, essa é uma notícia também, a Food Fanatics vai vender as camisas do Botafogo. Então aqui no canal do TF você vai ter o link para comprar diretamente as nossas novas camisas. E meus amigos, é muito importante que a gente compre esses produtos. Com certeza os valores não serão tão baixos, nós teremos camisas claras de jogo, elas são mais caras. Provavelmente teremos as de treinos com precinhos um pouco mais maneiros, de goleiro, roupa, blusa, de viagem, casaco. A gente deve ter uma linha completa do Botafogo ali sendo colocada no dia 27. Porém, dos três uniformes o Botafogo vai lançar a preta e branca, a branca imediatamente e em agosto teremos o lançamento da camisa preta. Essa informação apurada aqui pelo canal do TF. E aí, estão ansiosos para poderem ver a nova camisa do Botafogo? Falem aqui embaixo. Segundo o portal UOL, mais uma equipe está ali de olho no nosso zagueiro Adrielson. Agora, novamente, o futebol russo está olhando o nosso zagueiro. Trata-se da equipe do Dinamo de Moscou. Segundo o jornalista Bruno Andrade do portal UOL, essa equipe demonstrou interesse no melhor zagueiro do futebol brasileiro. Porém, uma proposta oficial não foi colocada à mesa para o Botafogo e nem para o atleta. Apenas uma sondagem inicial. Então, tem mais uma equipe de olho no nosso zagueiro. Botafogo já deixou claro que não quer perder o Adrielson. E pelo que a gente sente, também o zagueiro não quer deixar o futebol brasileiro. Gente, o Adrielson, com certeza, ele pensa em seleção brasileira, como qualquer outro jogador, como é o caso do PR. Tiquinho, são jogadores que sonham com a seleção brasileira. E se, por exemplo, se o Adrielson for jogar no Dinamo de Moscou, desculpa, ninguém vai ficar observando o campeonato russo. Ainda mais com as sanções que aquele país está tendo devido ao conflito com a Ucrânia. Não estão jogando nem Champions League, nem Europa League, nada. Só tem um russão mesmo que está acontecendo e você não está tendo ali o campeonato, saindo ali do futebol russo, né? Você está tendo um campeonato local apenas, você está tendo ali apenas a Liga Russa. Sinceramente, o Adrielson é um zagueiro que tem vaga em Barcelona, Real Madrid. Adrielson é dessa prateleira. O que ele está jogando, um amigo meu, tricolor, o Sávio, ele falou uma coisa comigo, é verdade. O Adrielson está fazendo um campeonato brasileiro de gamarra, meus amigos. Um dos melhores zagueiros que eu vi na vida. E realmente, o Adrielson é impecável. O que ele está jogando hoje, ele não tem que ficar pensando em jogar em Krasnodar, em Dinamo de Moscou, Besiktas, entre outras equipes. O Adrielson é jogador realmente para olhar primeira prateleira de futebol sul-americano, de futebol europeu. Desculpem aí os russos, mas o Adrielson estiver ali, quem comanda a carreira do atleta, ter esse cuidado. Ele não vai ter que olhar segunda prateleira da Europa, não. Terceira prateleira da Europa. Adrielson é para olhar para a primeira prateleira, ainda mais que daqui a pouco ele pode ser convocado para a seleção brasileira. Porque como eu falei, ele é o melhor zagueiro atuando no nosso futebol. A gente vê a Paulistada ali colocando o Gustavo Gomes, que é um baita do zagueiro. Ah, o melhor zagueiro do Brasil! Não, o melhor zagueiro do Brasil hoje chama-se Adrielson. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um Noite Alvinegra chega ao fim. Mais tarde, serei de volta com o nosso giro de notícias com o pré-jogo de Botafogo e Patronato. Amanhã nós teremos provavelmente o almoço com o DF, depende do dia, né? Se a gente tiver um dia. Mas tranquilo, teremos. Caso contrário, volto apenas às 21h05min com a nossa live pós-jogo de Botafogo e Patronato. Amanhã eu não vou no Newton Santos. Amanhã eu vou dar uma descansada, né? Porque tá pegado, né? Tendo em todos os jogos o Botafogo. Essa semana eu vou dar uma segurada até mesmo aqui, ó, pra dar uma economizada, porque teremos daqui a pouco as oitavas. Estarei lá no Paraguai, se Deus quiser, pra acompanhar Botafogo e Guarani pela Copa Sul-Americana. Tamo juntos, fiquem com Deus. Mais tarde, estarei de volta com outro vídeo aqui no canal. Beijo, tchau, tchau e fui. Valeu! Tchau!